Nesse vídeo eu vou te indicar uma série que você precisa assistir porque ela é simplesmente uma das melhores do ano. Silo é pra quem gosta de distopias. Aqui, somos ambientados em um futuro onde o planeta foi destruído e se tornou inabitável. Ou seja, é impossível sobreviver do lado de fora. Por isso, existe uma comunidade vivendo em um silo gigante, que é basicamente uma construção subterrânea. Nele, os habitantes precisam seguir regras que acreditam ser necessárias pra sua própria proteção. Mas será que o que as autoridades dizem é verdade? Normalmente, quando o assunto é distopias, a resposta pra essa pergunta é não. Mas pra descobrir, você vai precisar assistir. Eu amei a série, fiquei extremamente envolvida e empolgada. Só que eu sei que a minha opinião pode não valer muito pra você. Então eu vou te dizer que o Stephen King, rei dos livros de terror, disse que achou a série misteriosa e terrivelmente emocionante. Uma excelente ficção científica com personagens tridimensionais. A primeira temporada de Silo acabou de chegar ao fim e tem ao todo 10 episódios. A atriz Rebecca Ferguson, de The Greatest Showman e Duna, interpreta a Juliette, que é a protagonista da história. Essa é uma produção do Apple TV+, então é nesse streaming que você pode assisti-la.